Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo a Filimon. Filimon, carta de Paulo a Filimon. Filimon é instado a perdoar seu escravo Onésimo, que havia fugido. Filimon deveria aceitá-lo de volta como a um amigo em Cristo. Então, Onésimo era um escravo, pertencente a Filimon, que era cristão, e ele foge e depois Paulo incita a Filimon a aceitá-lo de volta como um amigo e certamente dá a ele as condições de trabalho e sobrevivência necessárias, mas não mais como um escravo, como um companheiro de luta, como alguém que estava ali para o servir. Aí, no caso, seria um servo. O servo já tinha mais liberdade, já tinha o seu salário, já tinha um tratamento mais digno que o escravo, recebia mal, mal a comida e a roupa para vestir. Então, Paulo escreve carinhosamente a Filimon, lembrando que ele e Timóteo estão escrevendo essa carta. já começa mostrando que Paulo é um prisioneiro de Jesus Cristo e começa fazendo as salvações ao Filimon, a Áfia, provavelmente a esposa dele, e o Árquipo, que estaria hospedado na casa dele, junto àquela igreja onde estava Filimon. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Oferece a ele uma bênção pedindo a graça de Deus e de Jesus para que o envolva nessas vibrações de amor e de paz. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. O interessante, Paulo não critica o Filimon por ter um escravo. Lembra que ele tem muita caridade, que ele ajuda com as pessoas de bem e que ele trabalhava com muita fé. E também que Filimon era sempre lembrado por ele, Paulo, nas suas orações. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todos o bem em que vós há por Jesus Cristo. Interessante que ele vai lembrando dele nas orações, lembrando que ele faz caridade com muita fé e ele espera que nesse conhecimento que ele tem por Jesus, essa comunicação chega até ele avivando a fé e avivando os bons sentimentos, tornando eficaz o efeito dessa oração. Tive grande gozo e consolação da tua caridade porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então, Filimon era uma pessoa que trabalhava assiduamente para que despertasse a fé, despertasse os bons sentimentos naqueles que frequentavam a igreja onde Filimon trabalhava. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar, o que me convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele pede, fala que ele tem confiança em Filimon, que ele vai fazer essa grande caridade por ele e Paulo, que era um prisioneiro de Jesus Cristo. Tem duas situações que Paulo fala que ele é prisioneiro. Uma, ele fala que é prisioneiro porque ele não faz nada fora dos padrões do Evangelho. E outra, ele fala que é prisioneiro porque ele está preso mesmo. Ele era preso, onde ele ficava preso, ele começava a ensinar o Evangelho para aqueles que estavam presos. E vai ser o caso de Onésimo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tô tornei a enviar. Quer dizer, ele torna a enviar Onésimo a Filimon. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Ao enviar Onésimo a Filimon, que era um escravo fugitivo, que estava preso junto com Paulo, Paulo trabalha ele lá, procura instruí-lo bastante e manda ele de volta. Mas, com a condição que ele seja recebido como um amigo ou como um servo, não mais como um escravo. Então, recebesse Onésimo como estivesse recebendo o próprio Paulo. Eu bem o quisera conservar comigo para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. Mas, nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força mais voluntário. Então, naquele momento, Paulo tinha vontade de ficar com Onésimo para ele, como serviçal na casa dele, servindo a ele na prisão que ele tinha do Evangelho, ou seja, ajudando ele no serviço da casa, ajudando ele nos trabalhos que ele tinha que fazer. que o Paulo cuidava de tudo que ele tinha que fazer, da sua comida, da sua roupa. Tudo ele tinha que se virar para fazer, ele não tinha quem fizesse. E aí, ele pensa em ficar com Onésimo para fazer esse serviço para ele, como auxiliar no trabalho dele. Mas, como seria uma coisa forçada? Porque Filimon, como que Filimon ia pedir Paulo Onésimo de volta? Ele se sentia constrangido. Então, Paulo manda Onésimo para Filimon para que, ali, eles aprendam essa nova fase de convivência, mas de uma forma voluntária em Filimon, em aceitá-lo, não mais como escravo, mas, no caso, ali, como um servo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo como um irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E aqui, ele já traz, já mostra para ele como que ele deveria retê-lo. Além de um servo, como um amigo, como um irmão, um companheiro de ideal. Então, ele já começa mostrando que deveria mudar aquela relação entre Onésimo e Filimon. Afinal, ambos, a partir daquele momento, eram cristãos. Filimon, um grande trabalhador, um dos discípulos de Paulo que gerenciava aquele grupo naquela cidade. E Onésimo, que era um escravo e agora volta na condição de cristão. Como ele já separou por algum tempo, ele já vai trabalhar melhor os conceitos na hora que ele voltar para já não ser mais um servo, um escravo, mais alguém, mais próximo, alguém com o qual ele compartilha mais as boas ideias, os bons sentimentos, o bom coração. assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E aí, como que Filimon vai se negar a dar liberdade para Onésimo? se Paulo está pedindo para ele receber a Onésimo como se estivesse recebendo a ele mesmo, Paulo. Já que começa a colocar uma coisa difícil para Filimon. Negar, né? Fica difícil para ele fazer essa negação de não aceitar Onésimo como um companheiro de ideal, como um companheiro de luta, como ele diz ali, como a um irmão. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Qualquer prejuízo que ele tiver, coloca na conta de Paulo que ele paga. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei para ter. Não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Não deixar dívida nenhuma, não deixar nada sobrando por causa de nenhum prejuízo para não ter nenhum ressentimento de Filimon com relação a Onésimo e muito menos a Paulo. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. E olha, como que Paulo, hoje a gente pensar como que uma pessoa pode ter um escravo, um servo, fica até difícil a gente conceber isso em condições, uma pessoa em condições normais. E aí, Paulo já está tentando convencer Filimon a abandonar a ideia de que Onésimo era uma propriedade sua com todo jeitinho, com toda educação, com todo um fino trato de amor para convencê-lo a abandonar a ideia de punir Onésimo e recebê-lo como amigo, companheiro, irmão sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E, juntamente, prepara-me também em pousada, porque espero que pelas vossas orações viseis de ser concedido. aí ele pede também uma pousada para Paulo passar lá alguns dias em alguma época mais à frente que se ele estiver mantendo o sentimento de oração, tanto ele vai conceder essa pousada quando também vai ficar mais fácil dele dar o perdão, dar a liberdade para Onésimo. É um trabalho muito grande que Paulo fazia de esclarecimento das suas pessoas. É um trabalho muito grande que ele procurava e incutir nessas mentes para que eles pudessem entender o tamanho da responsabilidade que tinham e o tamanho da possibilidade de estar fazendo pelo semelhante que está fazendo pelo próximo algo tão importante, tão digno de fazer com que essas pessoas se elevassem, se melhorassem e procurassem caminhar na direção do Pai, na direção do Evangelho de Jesus na prática. Não só no conhecimento, não só no estudo, mas praticando e para isso várias situações deveriam ser tomadas. Saiu Dantique Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E ali ele lembra dos companheiros que estão lá com ele, também trabalhando no Evangelho, aqueles que colaboram com ele, aqueles que procuram divulgar o Evangelho. E com isso ele vai ampliando o conceito de ter mais um sentimento de amizade, um sentimento de amor, para que ambos possam trabalhar intimamente para se fazerem melhores, para se aprimorarem junto à justiça divina, se aprimorarem junto à misericórdia do Pai. E assim, eis o estudo da carta de Paulo a Filho, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos fortalecendo e nos amparando para prosseguirmos a nossa jornada de luta, mas também de redenção. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito, e compartilhe com seus amigos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo hoje e sempre. a Filho, que as bênçãos de Jesus se você não for inscrito, que as bênçãos de Jesus se você não for inscrito, que as bênçãos